Ele foi passado muito novo, foi numa triste ocasião Lhe deram duas peixeiradas em cima do coração Seu amigo camarada, disse Antônio venha cá Lhe levou para Jurema e para nela trabalhar Hoje ele vive na Jurema pra cumprir sua missão Hoje ele é conhecida como mestre gavião Gavião vinha voando no zazero de um terreiro Viu uma ninhada de pinto e gavião desceu maneiro E se peneirou, peneirou, peneirou gavião Gavião preto das matas, eu entrei de mata dentro e fui saudar Gavião preto das matas, sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá gavião Gavião preto das matas, ele é o eixo das matas Não aceita traição, na Jurema é conhecida como mestre gavião Gavião, hoje se peneirou, peneirou gavião Gavião preto das matas, eu entrei de mata dentro e fui saudar Gavião preto das matas, sai pra lá, sai pra lá gavião Gavião preto das matas, salve mestre Oh, que castelo tão bonito, é tão bonito, tem a janela azul Oh, que castelo tão bonito, é tão bonito, tem a janela azul Quem vem, quem vem chegando agora, quem leva o mal é o mestre Cangaro Sul Quem vem, quem vem chegando agora, quem leva o mal é o mestre Cangaro Sul Oi, que cidade linda, é dos portões Azul Oi, que cidade linda, é dos portões Azul Ele é mestre, bonda Jurema, ele é o mestre Cangaro Sul Ele é o mestre, bonda Jurema, ele é o mestre Cangaro Sul Com os poderes de Jesus Cristo, quem leva o mal é Cangaro Sul Com os poderes de Jesus Cristo, olha quem leva o mal é Cangaro Sul Eu venho da cidade do Acáis, pra quem mandou me chamar Eu venho da cidade do Acáis, pra quem mandou me chamar Abriu-se o botão da Jurema, fazé beijinho passar Abriu-se o botão da Jurema, fazé beijinho passar Meu mestre, quem foi que lhe diz que aqui nessa mesa eu não vou triunfar Meu mestre, quem foi que lhe diz que aqui nessa mesa eu não vou triunfar Eu passei pela minha cidade, eu vim para trabalhar Eu passei pela minha cidade, eu vim para trabalhar Eu venho da cidade do Acáis, pra quem mandou me chamar Abriu-se o botão da Jurema, fazé beijinho passar Abriu-se o botão da Jurema, fazé beijinho passar Meu mestre, quem foi que lhe diz que aqui nessa mesa eu não vou triunfar Meu mestre, quem foi que lhe diz que aqui nessa mesa eu não vou triunfar Eu passei pela minha cidade, eu vim para trabalhar Eu passei pela minha cidade, eu vim para trabalhar Caralhau, beijinho, salafou tudo o mestre, quem foi que lhe diz que aqui nessa mesa eu não vou triunfar